Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o filme Doutor Estranho. No momento em que esse vídeo estiver saindo, já vai ter estreado o filme Doutor Estranho, que é o mais novo filme do universo da Marvel. O filme gira muito em torno dessa magia e dessas coisas místicas, e esse é um dos pontos mais legais. Eu achei o filme em si um filme muito bom, é um dos melhores filmes do ano, e tem efeitos maravilhosos, tem piadas muito boas, e o filme em si consegue se explicar sem te deixar confuso. O filme fala sobre o Doutor Estranho, que ele era um cirurgião, e ele era um dos melhores cirurgiões do mundo, ele era, tipo, muito perfeito, e ele sofreu um acidente. Acabou que com esse acidente as mãos dele sofreram muito e foram muito danificadas, e ele não tem mais as habilidades e toda a sensibilidade que ele tinha nas mãos. Ou seja, ele não pode ser mais cirurgião. E a partir daí ele vai começar a correr atrás de uma forma de conseguir ter suas mãos perfeitas de novo. E ele acaba chegando num templo em que acontece o filme, que é esse templo mágico em que promete pra ele que ele vai conseguir dominar a arte da magia, e vai conseguir ter os movimentos da mão de novo. A partir desse ponto são introduzidos novos personagens no universo da Marvel, que são personagens muito bem marcados, e que tem características pessoais assim, que você com certeza vai olhar pra eles e você vai lembrar das características deles, porque eles são completamente diferentes uns dos outros, e eles são muito, 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 muito carismáticos. Você com certeza vai gostar de todos eles, eu principalmente gostei até do vilão, porque ele conseguiu me convencer de que ele estava certo. Então, quando um filme consegue fazer isso, eu acho que é porque o filme realmente é bom. Eu não vou me aprofundar muito na história do filme, porque existem coisas que no filme são mais legais de você assistir do que eu estar aqui comentando. Então vá lá e assista o filme, e nesse vídeo aqui eu vou falar mais sobre a minha opinião e o que eu achei do filme. A primeira coisa é que eu achei o humor do filme muito bem colocado. Ele não ficou nem um filme muito engraçado e um filme nem muito sério. E o humor ele acabou meio que dando uma leveza pro filme, porque o filme ele fala sobre um assunto um tanto que complexo, porque ele fala sobre multiverso. Ele fala sobre universos paralelos e sobre coisas acontecendo em mil universos ao mesmo tempo. E o humor acabou conseguindo aliviar toda essa tensão. E o filme ele não é confuso, porque você falando assim, que vai falar sobre multiversos em tipo duas horas de filme, parece que vai ser muito confuso, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas não é confuso. Você vai entender todo o universo novo que foi apresentado, você vai entender o básico da magia, assim como o Doutor Estranho aprende somente o básico. E você também vai ficar curioso pra saber o resto, porque tem muita coisa ainda que vai ser apresentada. você vê que eles explicaram, tipo assim, nem 1% do que realmente está acontecendo. E você fica nessa curiosidade de querer saber o que vai acontecer e não mostra. Porque o filme acaba. Mas como esse é um filme de origem, que é basicamente pra explicar os personagens e pra explicar o universo, foi um filme perfeito, porque você vai entender tudo, você vai entender os personagens, você vai entender a história. Uma outra coisa que também pode parecer muito confusa, mas que ficou muito bem feito e que você consegue entender o que está acontecendo, são os efeitos especiais desse filme. Pelo trailer, você consegue ver que o filme, ele meio que vai distorcendo a cidade, as coisas vão começando a ficar tortas e as coisas vão uma entrando dentro da outra. E parece que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e você parece que vai ficar perdido, mas você consegue manter o foco ali nas cenas dos atores, ou na luta, ou na magia que estiver acontecendo, enfim. Você não vai ficar perdido e a coisa em si, ela foi feita de uma forma muito simples e muito complexa ao mesmo tempo. É complexa porque é uma cidade meio que mudando totalmente de forma e as coisas vão parando de fazer sentido. E é muito simples porque não tem muito detalhe, exceto em umas cenas que são, tipo, muito grandiosas, mas em sua maioria ela não tem muito detalhe, então você consegue realmente entender quais coisas que estão mudando, qual a coisa que está dobrando e o que está se expandindo, enfim. E além disso, também os efeitos das magias, do teleporte e das lutas, todo o resto ficou muito legal. O filme em si, ele só faltou um pouco de história, eu senti que quando ele ia começar, acabou. E outra coisa que eu também estranhei um pouco foi que o Doutor Estranho, ele estava o filme inteiro lutando para conseguir fazer uma magia, e quando ele consegue, ele faz todas as magias assim, num piscar de olhos. Eu não achei que foi uma descoberta de uma habilidade meio que suave, a coisa não foi acontecendo. Mas tirando esses dois pontos, eu achei o filme muito legal. Eu entendo que o filme é um filme de origem, e eu também entendo que existem coisas desse filme que vão ser concluídas e explicadas em outros filmes da Marvel, porque o filme deixa vários pontos e que provavelmente vão ser fechados nos próximos filmes. Eu vou deixar aqui na descrição também um post que eu falei um pouco mais sobre o filme, eu escrevi lá uma crítica falando sobre o filme. Então se você quiser ler um pouco mais sobre a minha opinião, eu vou deixar aqui na descrição esse post. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!